Ou seja, você paga aquele custo de 200, 300 reais de score pra poder ouvir ele falar besteira pra você, pra você acabar comprando uma porcaria dessa e não pagar a dívida. E aí ele vai falar pra você o que eu vou falar aqui pra você de graça. Literalmente, de graça. Uma dívida. E eu posso falar pra vocês, porque eu já estive lá naquele lugar que eu já falei pra vocês, e eu voltei. Eu já estive aqui embaixo e eu voltei. Muitas pessoas me procuram me perguntando o seguinte. Leandro, eu tive uma empresa, fiquei devendo pra empresa, meu nome foi pro Cadim, a empresa tá lá registrada no Cadim, o meu parceiro, o meu sócio, a minha sócia, não conseguiu pagar as dívidas e então a gente ficou devendo para a empresa. Outro caso, eu estava trabalhando, registrado, herdei uma dívida que eu parcelei em 24 vezes, não consegui pagar, meu nome foi para o SPC. Outro caso, eu estava pagando uma dívida em acordo, não consegui cumprir o acordo e estou devendo o acordo. E o outro caso, eu fiquei com uma dívida pendente, referente a uma situação de mercado, fiquei desempregado e fiquei devendo pra essa empresa. Outro caso, eu estava devendo para o Banco Brasil, o Banco Brasil vendeu minha dívida para recovery, para ativos, entre outras mais, e aí não consegui pagar a dívida. E eles estão me cobrando. Então assim, são N motivos de eu estar devendo, não paguei a dívida e que eu posso ou não pagar, eu posso pagar, eu tenho condições de pagar, mas eu tenho medo de pagar. Segundo a nossa enquete, eu vou pedir para o Edinho mandar um print para mim, apesar que eu posso ver aqui rapidinho, a enquete, a enquete ela diz o seguinte, vamos lá, vou ver aqui, a enquete diz assim, tem uma dívida, devo pagar? 68% fala sim, eu devo pagar a dívida. 19% fala, não, não devo pagar a dívida. E 13% fala, eu não tenho certeza, mas eu sei porquê. A gente ouve muito na internet, principalmente no TikTok, entre outras redes sociais, alguns advogados, alguns youtubers, até mesmo alguns influenciadores digitais, falando assim para vocês, se você deve uma dívida, não pague. Eu já ouvi muitos falarem isso. Advogado, vamos lá, primeiros advogados. Quando um advogado fala para você não pagar uma dívida, um escritório de contabilidade, segundo eles, eles são assessoria de educação financeira, quando eles falam isso para vocês, literalmente, o que eles estão buscando, é o quê? vender o serviço dele para vocês, para poder falar para vocês o seguinte, venha na minha empresa, que eu dou um talento nessas dívidas que você tem, eu vou reduzir os juros abusivos que a empresa cobrou de vocês, e você vem paga pelo meu serviço. Ou seja, você vai gastar honorários para o advogado para fazer um trabalho como esse, para tentar reduzir os juros de uma dívida que você contraiu há algum tempo. Tirando esse caso, você vai encontrar alguns influenciadores digitais falando assim para vocês, não paguem a dívida, porque se você pagar uma dívida, você vai ficar com uma restrição interna, nome na lista, blacklist, na lista negra da instituição financeira. Esse youtuber, esse influenciador digital, ele quer o quê? Vender um curso para você de score. Ou seja, você paga aquele curso de 200, 300 reais de score para poder ouvir ele falar besteira para você, para você acabar comprando uma porcaria dessa e não pagar a dívida. E aí ele vai falar para você o que eu vou falar aqui para você de graça. Literalmente, de graça. Uma dívida. E eu posso falar para vocês porque eu já estive lá naquele lugar que eu já falei para vocês e eu voltei. Eu já estive aqui embaixo e eu voltei. E eu nunca comprei curso de ninguém. Eu nunca fui atrás de nenhuma assessoria. Eu fiz totalmente tudo sozinho. Tenho consciência do que eu fiz, sei o que eu fiz e não agi de má fé. E não fui uma pessoa que fez por dar golpes, que eu já ouvi influenciador digital também falar que no passado ele foi um caloteiro e que ele tem orgulho de ter sido caloteiro. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de ter passado o que eu passei. Eu não tenho orgulho. Eu tenho vergonha que o caloteiro, segundo o Google, é uma pessoa que prepara para dar um calote. Eu não fiz isso. pode assistir que tem vários caloteiros aí na internet. Google, vocês vão ver. Influenciador digital fala que tem orgulho de ter dado calote nos outros. Eu tenho vergonha. Vergonha. E por isso que eu tento hoje ser uma pessoa diferente do que eu fui no passado. gente, quando você pega uma pessoa que tem uma dívida contraída por esses motivos que eu acabei de falar para vocês, tirando os golpistas, tirando os caloteiros, tirando esses bandidos que tem na internet, esses outros caminhos que eu contei para vocês aqui agora, dívidas contraídas de inadimplência por falta de emprego, ficou desempregado, doença na família, esse tipo de ações, você não agiu de má fé. Você é um cidadão do bem. Como eu sou. Como eu sou e como eu fiz, como eu fiz de novo e como eu passei por isso. E temos como sair disso? Como temos? Lógico que temos. A única forma de você fazer com que o seu sistema hoje mude é você pagando a dívida. não interessa que você pagou com desconto. Não tem problema. Se o banco te deu 99% de desconto para você pagar a dívida, pague. O Banco do Brasil está com uma promoção com 95% de desconto hoje se você pagar uma dívida. 95%. Isso quer dizer que se você deve mil reais para o Banco do Brasil, ele vai tirar 95% dessa dívida de mil reais. Não está bom para você? Você devia mil e vai pagar aí 50 reais, 100 reais, 200 reais, 500 reais? Não está bom para você? Né? Então, gente, quando você paga uma dívida que você contraiu nesse período que eu estou comentando na live, 5 anos, 7 anos, 10 anos, 3 anos, 2 anos, você quita uma dívida, você tira seu nome do registro do Banco Central, que chama-se Registrato Cisbacen, você tira seu nome de lá porque eu tirei o meu, você tira seu nome de lá, seu nome apaga daquele relatório, não interessa porque é que desconto. Não interessa, você pagou a dívida, você honrou aquilo que você devia. Se o banco aceitou 30 reais, 50 reais, 100 reais, não interessa, você pagou uma dívida, você não deve mais. Entenda uma coisa, se você tem uma dívida de 3 anos, 4 anos, o seu nome está no registro de devedores, nos órgãos de proteção ao crédito. Quando completar o ciclo de 5 anos, o seu nome sai do relatório de dívidas de gente que está negativados, mas a dívida não acabou, você não recebeu o perdão. Muitos confundem que passou 5 anos, eu não devo nada, passou 5 anos, passou 10, passou 15, passou 20 anos, você deve, continua devendo. e a empresa que comprar sua dívida começa a cobrar juros sobre a dívida da carteira. Então, é muito mais prazeroso você pagar uma dívida, mesmo que seja com desconto, do que deixar a dívida prescrita igual está, correndo juros na mão de terceiros. O que não vai acontecer de jeito nenhum com você é uma ação judicial, depois de 5 anos, de 7 anos, de 10 anos. As empresas de cobrança vão ameaçar você com cobranças extrajudiciais. Esquece isso. Agora, o que você deve? Você deve, você tem consciência. E se você quiser voltar a ter crédito na praça pelo mercado, nesse lugar que você devia e tentar um relacionamento novamente, é interessante que você pague. Leandro, eu devo uma dívida de 5 anos com a Ducar. Se eu não pagar, eu volto a ter relacionamento? Eu não vou dizer pra você que você não vai voltar, que eu conheço casos de pessoas que não pagaram a dívida, a dívida foi vendida e a pessoa voltou a ter crédito naquele lugar que ela não pagou. Eu conheço casos assim, mas pela prática, você fica com restrição interna até que você pague a dívida. Mas, Leandro, se eu pagar a dívida, a restrição interna acaba? Teoricamente, depois do prazo que a instituição coloca sobre você, sim. Então, por exemplo, eu devo no Bradesco, passaram-se 5 anos, eu posso ter crédito novo? Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha? Beleza? Meus amigos, não dê ouvido para o que vocês estão vendo nesse TikTok, nesses stories de Instagram. Meus amigos, não dê ouvido a isso. Divulguem esse vídeo o máximo que vocês puderem divulgar. não caiam nessas ciladas, tem um carinha bonitinho aí no Instagram, no TikTok, sentado no escritório dele, falando para vocês não pagarem dívida. Compre meu curso que eu vou ensinar técnicas para vocês não cair na armadilha. Não façam isso. Isso daí é tudo jogo para que eles ganhem o dinheiro de vocês, para lesar vocês. gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Talvez você que está me assistindo aqui agora não me conheça. Eu estou há cinco anos no canal do YouTube. Cinco anos. Sempre foi isso aqui. Eu nunca vendi um curso se eu quisesse vender. Talvez eu seja a pessoa mais capacitada para falar de score para vocês. Porque eu ajudei a montar o score. Falo para vocês com toda propriedade. Toda propriedade. Vocês vão ver no TikTok vídeos meus que eles roubaram da internet cortando frases do meu vídeo falando de score. Porque eu sei falar. E eles pegaram esses vídeos meus tacados no TikTok para poder vender cursos falando que eu estou conivente com eles. É golpe. Totalmente golpe. Não caiam nisso. Não caiam nisso. Vocês não precisam pagar nada para poder limpar o nome de vocês. É simplesmente você esperar um feirão limpar o nome chegar naquele momento que você pode pagar a dívida. Você negocia o valor o máximo que você puder negociar com o Serasa com ativos com seja com quem for. Você não precisa passar por isso. Não faça isso. O que eu falo para vocês. Quando vocês compram isso e pagam isso depois por trás eles festejam com champanhe e falam mais um trouxa que comprou um curso meu. não façam isso. Vocês não precisam disso. Se você quer ter o nome limpo basta você pagar a dívida. Se você quer ter relacionamento de novo com a instituição basta você ter coragem de ir lá no gerente e falar olha eu paguei uma dívida com desconto de 99%. Será que eu tenho restrição interna com vocês? O gerente vai falar para você olha aqui aparece para mim uma dívida de XXX nesse momento não é legal você ter crédito com a gente. Não tem problema não desista não desista porque eu fiquei devendo para o Bradesco e eu vou mostrar para vocês eu sou o cliente Prime eu sou o cliente Prime com dívida que foi para o processo inicial e eu falo para vocês com toda propriedade porque todos os bancos eu tive problema e esse pessoal que está fazendo esses vídeos eles não sabem o que eles comeram ontem com arroz e com feijão e eu falo para vocês sem medo de falar isso para vocês porque eu estava vendo um desses aí falando umas besteiras no TikTok para tentar enganá-los para comprar cursos deles e eu mostro para vocês eu sou o cliente Prime e mesmo com dívida que eu tive com o Bradesco eu sou cliente Prime eu tenho cartões do Bradesco e eu vi ninguém me contou eu ouvi eu assisti eu vi esses caras no TikTok nesses Instagram cara dá vontade de soltar para fora porque é só mentira que esses caras contam eles ficam ouvindo um ou outro contando história para vocês meus amigos eu tenho o Visa Infinite do Bradesco eu tenho o Visa Plat do Bradesco esses cartões que eu não uso cancelados agora o América Express de metal não dê moleza para isso que vocês assistem porque gente o que eles querem de vocês que vocês comprem alguma coisa deles ninguém está ali naquela plataforma de graça por trás tem alguma coisa eles podem vender os cursos claro que pode cada um tem um livro de fazer o que quiser agora eu acho que vocês tem coragem de perder o tempo de vocês para assistir uma besteira dessa para ouvir um cara que não sabe nada e ficar falando para vocês não pague a dívida se você pagar compre meu livro que no meu livro eu te ensino como negociar você precisa disso? você não sabe que se você está devendo mil reais e você falar com o gerente falar com ativos com a recover com as outras companhias de cobrança a SS amarelinha cobrança entre outras mais e falar olha eu devo mil reais eu ofereço cem reais você não sabe fazer isso? é tão simples e você paga a dívida deixa a dívida sair do SPC seu nome sai da restrição se você está no prazo de até 5 anos e depois você trabalha a conta volta a ter crédito na praça não existe punição perpétua gente presta atenção não existe punição perpétua eu tenho certeza que o Zênio gerente da Caixa Econômica me assistindo aqui agora a Suane está me assistindo eu não tenho vergonha nenhuma de falar pra vocês que eu vou falar aqui agora eu fiquei devendo na Caixa Econômica e a dívida na Caixa Econômica piorou meus bens que eu tinha o Zênio foi abrir minha conta na Caixa ele não conseguia liberar meu cartão Black meu cartão Elo Diners Club até um dia o Zênio teve coragem de falar pra mim que eu já sabia o Zênio teve coragem de falar pra mim falar assim Leandro está tendo aqui uma restrição do passado eu falei eu sei Zênio eu paguei essa dívida eu paguei 100% que eu dei pra Caixa Econômica sem tirar um centavo testemunha o Clóvis é testemunha que o Clóvis foi meu advogado o Zênio contou pra mim e eu contei pro Zênio toda a verdade o Zênio falou com o Regional o Regional pegou me deu um cartão com 140 mil reais que é o Elo Diners Club da Caixa Econômica Federal e eu estou falando pra vocês porque eu fiquei devendo a Caixa Econômica tive restrição com a Caixa poderia manter uma restrição interna se eu quisesse deixar mas eu fui paguei a dívida zerei a dívida expliquei pro Zênio o Zênio falou com o Regional o Regional entendeu o meu caso viu que eu não sou um vagabundo não sou um bandido foi lá e liberou pra mim o limite de 140 mil reais se você falar com o Clóvis o Clóvis vai falar sim o Clóvis vai falar pra vocês o que eu estou falando pra vocês aqui agora as palavras do Clóvis não tinha como Leandro a Caixa não liberar pra você porque você não fez nada que outra pessoa não passasse como você passou e o que você fez pra quitar a dívida e eu estou falando pra vocês a minha experiência eu poderia esconder isso de vocês ter vergonha de falar isso eu não tenho vergonha porque eu não sou bandido eu não sou caloteiro isso eu tenho orgulho de falar eu não sou caloteiro o que aconteceu comigo no passado foi uma situação em 2013 2014 pelo governo naquele momento que todas as empresas como a minha quebraram e aí eu fui paguei minha dívida restaurei meu nome meu nome limpou hoje tenho conta no Bradesco Santander Caixa Econômica do Ambro Brasil BRB Banrisul C6 Bank Banco Inter BTG BMG entre outros mais e se eu tivesse ficado com risco pode ter certeza que eu não teria o que eu tenho hoje tenho o melhor cartão do Brasil tenho o terceiro e quarto maior cartão do Brasil o quinto maior cartão do Brasil o sexto maior cartão do Brasil o sétimo maior cartão do Brasil o oitavo maior cartão do Brasil o nono o décimo décimo primeiro décimo terceiro décimo quarto décimo quinto décimo sexto maior cartão do Brasil décimo sexto